Uma equipe da CNN visitou o arquipélago de Marajó, no extremo norte do Pará, onde crianças trabalham subindo em árvores de mais de 20 metros de altura para colher açaí. Desde pequenos, os meninos da comunidade da Fazendinha precisam trabalhar para ajudar no sustento da família. A gente confere agora na reportagem especial de Júlia Vargas Jones, repórter da CNN Internacional. O céu ainda está escuro às margens do rio Amazonas. Mas os meninos da comunidade da Fazendinha já começam a se preparar para um longo dia de trabalho. Eles não levam muita coisa, facões, sacolas de lona e uma muda de roupa. Mas antes, eles precisam atravessar um dos maiores rios do mundo com apenas um barquinho. A tradicional catraia. Desviar dos navios de carga no meio da escuridão. Dentro do barco, o cheiro de combustível é nauseante. Mas Lucas, aos 13 anos, ainda está despertando. Além de ir para a escola, há dois anos ele colhe açaí com seu irmão mais velho, ajudando a alimentar os outros sete. Já está amanhecendo quando chegamos ao arquipélago de Marajó, no extremo norte do Pará, a capital mundial do açaí. A fruta foi eternizada como guardiã do povo do norte do país na música popular brasileira. Aqueles que sabem colhê-la, dizem, nunca passarão fome. Mais de 90% da produção nacional vem do Pará. De 2012 a 2022, a exportação de açaí daqui cresceu mais de 21 mil%. Mais de 8 mil toneladas da fruta foram exportadas do estado em 2022, movimentando quase 130 milhões de reais. Mas o maior desafio é a hora de escalar. Sem nenhum equipamento de proteção, Lucas escala dezenas de árvores de açaí por dia em busca dos frutos maduros. Mas Lucas só vai ganhar uma fração mínima dessa quantia. E para isso, passará horas de trabalho exhaustivo, enfrentando os perigos da floresta. Escorpiões, cobras venenosas e onças são apenas alguns dos animais que se escondem na vegetação amazônica. Nesta área da floresta, eles estão completamente isolados. Não há sinal de telefone e aqui só se chega de barco. Por isso, pode levar horas ou dias até o socorro chegar. São muitos os relatos de quedas na colheita do açaí. Alguns trabalhadores nunca voltaram a andar. Ou pior. Qual foi a primeira vez que você subiu no açaí? Primeira vez... No lugar? Primeira vez... Que idade você tinha? 11 anos. O que você faz com o seu dinheiro? Eu vou para a minha mãe e ela me dá também. Você ganha de volta uma mesada dela. O que você compra com o seu dinheiro? Eu comprei meu material. Nerivanda Silva, presidente da Associação dos Moradores da Fazendinha, diz que as famílias arriscam a vida dos filhos para conseguir pagar as contas. Uma prática que a gente herda, é hereditária, vem o pai com o filho e o gargão. Mas é uma atividade muito arriscada. É um fato de eles saírem daqui entre 3, 2 horas da manhã, 4 horas, quando ainda está escuro. A gente não sabe o que vai acontecer no Rio. A necessidade de não ter o pão na mesa, de não ter o feijão na mesa, de não ter o próprio açaí na mesa. A nossa cultura é estar na beira do rio, é pescar, é tirar o açaí, é se manter do que ser natural no melhor número possível. Mas Nerivan diz que não precisa ser assim. É possível quebrar o ciclo, mas é preciso incentivos para manter as crianças da comunidade na escola. O promotor Alain Bruno investiga casos de trabalho forçado na região norte do Brasil. O Ministério Público do Trabalho tem um olhar especial para o arquipélago do Marajó, em que a realidade do arquipélago do Marajó avança para esse litoral do Amapá, porque tem a mesma dinâmica do alagamento. Então, são fazendas que são alagadas para a criação do búfalo. Então, nós temos aqui uma pecuária do búfalo, em que o Ministério Público do Trabalho investiga, e o cultivo também do açaí, investiga o recrutamento de crianças para esse tipo de trabalho. O trabalho de Alain tem muitos desafios. A própria geografia da Amazônia e a falta de recursos dificultam a fiscalização. Também é preciso conscientizar os trabalhadores e as crianças dos seus direitos. Alguns deles não sabem ler nem escrever e, às vezes, sequer contar o dinheiro que lhe é devido. É alarmante o quão básicas são as suas necessidades. Eu conheci a cultura de onde você se alimenta muitas das vezes e não sabe o trabalho que dá para chegar na mesa que eu te sei. Júlia Vargas Jones, do Arquipélago de Marajó, para a CNN Brasil. Júlia Vargas Jones, do Arquipélago de Marajó, 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 do Arquipélago de Marajó.